Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez convosco para estudar a lição número 10 do dia 4 de setembro de 2022, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, EBD em dia, nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nessa oportunidade, está mais uma vez comigo, meu companheiro, irmão em Cristo, Diácono, irmão Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, paz do Senhor a todos que nos ouvem, é uma grata satisfação de estarmos aqui, juntamente aqui, aprendendo a palavra de Deus mais uma vez. Os desafios da mordomia cristã nos dias atuais, nos dias difíceis, dias que o narcisismo em muitos corações tem imperado, mas nós vamos aprender com Cristo e com a sua palavra, que servir é um privilégio. E hoje vai falar basicamente sobre a questão de finanças, que tema polêmico, falar sobre finanças. Nós vamos aqui dar algumas pinceladas só, de alguns temas sobre a questão de servir a Cristo com todo o seu ser. E o nosso texto-auro, Moriazer. Nosso texto-auro estará em Gênesis capítulo 14, versículo 20, vai dizer assim a parte A, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E a nossa verdade prática? Nossa verdade prática diz assim, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Que privilégio, Mão Luiz. É, a Bíblia, ela vai nos ensinar que a fé, a fé é o princípio de tudo. Nós não temos como nos achegar a Deus sem acreditar que Ele existe. Então a fé, nós temos vários níveis de fé. Mas quando fala muitas vezes de questão financeira, por causa de alguns maus exemplos, a gente cria alguns paradigmas, alguns rótulos. Mas a gente vai estar vendo também nessa oportunidade o quanto Deus é fiel para com aquele que é fiel. Você vê que a instrumentalidade, como Deus nos dá o privilégio de sermos instrumentos para a cooperação da obra de Deus. E que tudo que temos não é nosso, não é só o dinheiro, não é só as finanças. Nosso tudo, irmão, tudo pertence a Cristo. A gente vai estar vendo tudo é de Cristo. Porque nele vivemos e nele nos movemos. E nele acreditamos num futuro, num presente vindouro, né? Que estaremos com Ele na glória. Mas aqui na terra, irmãos, Ele também nos abençoa muito, muito, muito. E a nossa liberalidade financeira vai falar de muitas coisas. Vou estar falando sobre a diferença também, né? De muitos irmãos que decidiram ser fiéis a Deus na prática financeira. E como Deus, irmãos, é galadoador. Como Deus é recompensador. Como Deus ama essa questão da questão financeira. Amém. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao 20, que vai dizer. E o rei de Sodoma saiu e lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. O possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Glórias a Deus. Vamos falar da nossa introdução. Vai nos dizer assim, nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Como o irmão Luiz já falou, muita polêmica envolvida. Isso tem feito com que essa tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia, aqui tem o sentido de administrar. Professor, grave bem isso, ensine bem isso aos seus alunos. O que Deus nos deu e não os privilegiou vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltram no meio evangélico. Faremos, então, uma exposição daquilo que as escrituras ensinam sobre mordomia cristã. Por outro lado, veremos também sobre muitos, como muitos maldosamente transformam esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esse estereótipo como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Irmãos, o nosso primeiro ponto vai falando de conhecer no evangelho da barganha. Nós já vamos entrar aqui nas questões práticas, né? Dízimos de ofertas como moeda de troca. Irmãos, é fato que nós temos a Bíblia, a Bíblia os chama de lobo devoradores. Pessoas que estão preocupadas, ditos líderes ou obreiros ou pastores, que estão imensamente interessados naquilo que você pode dar a elas. Nunca com as suas almas. Para esse tipo de gente, é fato, ela pode tentar se esconder durante um tempo, mas a sua prática, não só pessoas, mas algumas denominações, que eu não quero aqui por ética falar sobre essa questão, exploram, irmãos, um texto sagrado a seu bel prazer, irmão, para arrancar das pessoas tudo, tudo que elas têm. Tudo que elas têm. Líderes mal intencionados, maldosos, sobre o pretexto da palavra de Deus, fazem coisas terríveis, irmãos. Não tem, não tendo nenhum padrão ético para tratar essa questão de finanças, mas a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, a Geo 2,8. E quando ele diz isso, que eu vim para dar vida e vida em abundância, aqui a abundância e vida próspera, nós temos que, para começar a entender o contexto de prosperidade, no contexto do qual ele foi escrito. Se você pegar o padrão de prosperidade europeu, o padrão de prosperidade que nós vivemos na América do Norte ou no Brasil, irmãos, ele é um pouco diferente do padrão de prosperidade que a Bíblia trata. E se falando, nós voltando e surgindo no Oriente Médio, na cultura oriental, no povo judaico, nas Escrituras Sagradas, a gente vai estar vendo que a questão de prosperidade, ela vai muito além da questão de dinheiro. Vai muito além, muito além. A prosperidade de Deus, ela tem alguns níveis. Ela vem no nível espiritual, nível familiar, nível ministerial, enfim, alguns níveis, irmãos, nível emocional, social. E dinheiro não é a primeira grandeza. Está lá entre a quinta, a sexta, porque tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm as outras coisas. É um problema sério. Então, a bênção de Deus, ela não acrescenta dor para ninguém. Não é pesada. Ela é leve, ela é suave. Então, a próspera... É claro que Deus tem prazer em prosperar financeiramente os seus filhos. Óbvio. Mas, para algumas pessoas, infelizmente, a prosperidade financeira, ela vai ser pautada, vamos dizer assim, no nível de gestão, no nível de capacidade de administração. Aqui entra a questão mordomia. Então, o mordomo, ele administra algo que não é seu. Então, quando falamos de mordomia cristã, estamos falando que coisas que Deus deu aos homens para administrar e cuidar para ele. E aí, ele nos deixa viver com 90% daquilo que ele nos dá e, muitas vezes, nos pede 10% daquilo que a gente ganha. Se você quiser me questionar se é certo, se é errado, se a pessoa tiver, a pessoa pode ter... A pessoa, quando não quer dar o dízimo, ou quando não quer entregar sua oferta voluntária na igreja, ela vai ter mais de mil versículos para não fazer. Vai achar argumentos para não fazer. Mas, se ela tem o coração na obra de Deus, e ela tem a prática de ofertar, ela também vai achar versículos e vai achar motivos para abençoar a igreja e viver, para viver em comunidade com a parte financeira. Isso é do céu? Claro que é do céu, irmãos. Já na gestão, quando Deus organiza o povo de Israel, em tribos, Deus separou 11, Deus separou uma das 11, tribo de Levi. Ali, Deus encarregou o povo, esse povo da tribo de Levi, de cuidar do tabernáculo, de toda a obra, de tudo que envolvia o serviço a Deus. E Deus disse, olha, é claro que Deus não precisa de dinheiro. Como dizem, mas Deus não usa dinheiro. Claro que Deus não usa dinheiro. Então, não precisa de dinheiro. Quando Deus precisa de dinheiro, Ele usa a instrumentalidade do homem. Ele te dá o privilégio de colocar nas tuas mãos as riquezas para abençoar a sua obra. E o povo, e a tribo de Levi, ele é sustentado, irmãos, pelas outras 11 tribos. Porque digno é o brejo do seu salário. Então, quando você não entra por esse caminho, eu conversei com uma pessoa esse dia, umas quatro horas. Ela quis entender na minha vida. Irmão, eu sou pobre, né? Mas queria entender na minha vida. O menino que começou na fé junto, partilhando junto comigo, ele ganhava o dobro do que eu ganhava, irmãos. O irmão Leiser, ele ganhava o dobro do que eu ganhava. O dobro e mais um pouco. Vivia bem e tal. E depois de 20 anos, a gente se encontrou, irmãos. E a gente pôde ver uma diferença gritante com todos os problemas, com todas as questões que a gente passa, irmãos. A gente vê que a bondade e a misericórdia de Deus são algo real, palpável. E eu trabalhei, e trabalho há algum tempo já com a tesouraria da igreja. E a gente vê a diferença, irmão Leiser. A gente vê a diferença dos irmãos que são dizimistas há uma década, há cinco anos, há 20 anos, 30 anos. Irmãos, tem uma diferença, irmão, gritante. Homens e mulheres que são dizimistas na igreja. Tu vê o comportamento, o jeito, a maneira de se vestir, os filhos, querendo propriedades, veículos. Não, irmão, isso quer dizer que a pessoa é mais crente que a outra? Não. Porque nós temos crentes em várias partes do mundo, irmão Leiser, que não almoçaram, que não comeram, que não sabem o que vão comer hoje, vão dormir em jejum porque não tem o que comer. são crentes em Cristo muito mais fervorosos do que eu. Fato. Mas o tempo que nós vivemos em um país livre, um país abençoado e próspero, e Deus tem o prazer que nós gozemos dessa prosperidade. Se você não experimentou, porque a fé é muito pessoal, professor. Pode replicar isso, a fé é muito pessoal. Se a pessoa não pedir a Deus fé para trazer a sua oferta à igreja, ou trazer o seu dízimo à igreja, se ele não te fizer com carinho por fé, irmão, ele é o primeiro que vai dar dez ou vinte reais e vai estar cobrando prestação desses dez, desses vinte. É complicado, a pessoa nunca entrega um coração. Mas a gente não pode, quando fala o evangelho da barganha, não pode se basear nunca nos maus exemplos para justificar a minha falta de fé. É isso que acontece, irmão Eliezer. Eu acabei aqui falando um pouquinho demais, nós já passamos alguns minutinhos, nós vamos fechar esse primeiro tópico, irmão Eliezer, ali, olha ali no ponto dois, dízimos e ofertas como práticas legalistas, e o primeiro ponto, dízimos e ofertas como moeda de troca, com Deus, Deus não faz negócio com a gente não, irmão, esquece, se te prometeram que você vai vir para a igreja, você vai dar dez, vai ganhar vinte, abandone isso, esqueça, esqueça, isso não vai acontecer, você vai ficar frustrado, muitas vezes brabo com o evangelho, ou brabo até com o líder, ou líder, entre aspas, que te induziu a fazer isso, e tem aqueles, irmãos, é uma prática totalmente cristã, antes, ela foi instituída antes da lei, ela foi, ela foi praticada na igreja primitiva, a gente vai estar vendo, não foi só na antiga aliança, irmãos, o dízimo, irmão, é uma oportunidade que Deus te dá, não esqueça, professor, lembre disso, é uma oportunidade divina para você ser abençoado. Amém. Encerrando, esse nosso tópico aqui, algo que nunca deve faltar no nosso coração, gratidão, irmão Luiz, o irmão Luiz já comentou aqui, gratidão é algo que sempre deve estar na vida do cristão, uma pessoa que é grata a Deus, não é grata por um salário bom, não é grata por um salário enorme, um carro do ano, numa casa, a pessoa que é grata a Deus, ela já é grata quando ela acorda, Deus, obrigado por esse dia, obrigado por eu estar respirando, isso que é gratidão, essa é a essência da gratidão, as demais coisas, simplesmente vai vir como consequência, uma pessoa que é grata naquilo que, às vezes, muitas não conseguem enxergar, não conseguem ver, e muito menos conseguem ser gratas. então, estimule, professor, aos seus alunos, serem mais gratos a Deus, serem mais gratos pela vida deles, no evangelho, que muitas vezes nós vivemos, de barganha, de legalismo, aonde pessoas, infelizmente, usam a palavra de Deus, para dizer que, eu, estou colocando Deus, contra a parede, ou seja, aqui falando de legalismo, se eu não der o dízimo, eu não vou ter salvação, isso gera uma grande polêmica, o pessoal vai lá, para o outro lado, começa a engessar, começa a virar aquilo, simplesmente, isso que é, sutileza do inimigo, para trazer distorção, para trazer equívocos, ou seja, a pessoa que não tem discernimento, da palavra de Deus, então, que venhamos ter, discernimento, da palavra de Deus, alguns líderes, quando descamam para esse lado aí, é a mesma coisa, que voltar à Idade Média, com a venda das indulgências, um pecado terrível, nós, precisamos chamar, o nosso primeiro break, e já estamos de volta, com a sua Iberê em dia. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês, eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Jaraguá do Sul, e todas as quintas-feiras, nós temos aqui a noite do propósito, às 19h30, e você é bem-vindo, para estar conosco, em uma dessas reuniões, separe um tempo, de qualidade na sua vida, e venha participar conosco, dessa reunião abençoada, você é bem-vindo, em nome de Deus. E já estamos de volta, já estamos iniciando, o nosso segundo tópico, da nossa lição, falar doutrina bíblica, do dízimo sob ataque. Aqui eu quero, pedir para o irmão Lezé, ler alguns pontos, e eu já vou pincelar também, irmãos, você professor, fale abertamente, dízimo é divino, dízimo é uma bênção, dízimo é para quem tem fé, e quem não tem, peça, irmãos, peça que Deus dá. Amém, então, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque, nosso subtópico 1, o dízimo era uma prática da lei, então, isso muitos, irmãos, se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo, para se eximiram desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas coisas que existem, é a prática, que é a prática do dízimo, que era um preceito mosaico, e aí, infelizmente, irmão Luiz, eles se perdem, há um equívoco grande, dizendo que o dízimo era no tempo da lei, aí já está lá no nosso texto áureo, já está lá na nossa leitura bíblica em classe, que o dízimo já era antes da lei, ali a gente já vai ver Melquisedeque, Abraão, aliás, dando o dízimo a Melquisedeque, ou seja, sendo grato a Deus, isso já era antes da lei, então aí já essa tese já cai por terra, então a prática do dízimo antecede a lei de Moisés, então esse é um tópico muito importante, você professor, para você explicar aos seus alunos, e dizer que isso já acontecia antes da lei, então se a pessoa vem com essa tese, dizendo que isso era da lei, você já pode, por dentro da Bíblia, com respeito, com a autoridade da palavra de Deus falar, e também outro ponto, irmão Luiz, ali destacando, vai falar, a pessoa usa isso como desculpa, por quê? Porque lá no interior do coração dela, ela ama o dinheiro, ela ama o dinheiro, esse amor ao dinheiro, avareza, um dos pecados terríveis, chama-se avareza, apego sólido às coisas materiais, então a pessoa já vem armada até os dentes, para justificar que ela não vai fazer, mas o coração dela, está dizendo assim, do meu bolso, eu não tiro um real, do meu bolso ninguém tira nada, para a igreja, para o pintar, para o pastor, não sei o quê, não precisa de tudo isso, irmãos, há muitos anos atrás a gente colocou um lustre, não dá para ver nas filmagens, nossa igreja colocou um lindo lustre, aqui em Porto, próximo ao púlpito, é lindo, é lindo, e eu passei de carro, como eu estava dando a calma para o outro irmão, o irmão achou forma de criticar o lustre, que era muito bonito, que era muito caro, que era muito dinheiro, mas ele não estava preocupado nem com o lustre, nem com a beleza, estava preocupado com o dinheiro que gastaram, com o dinheiro que gastaram, então ele usa esse subterfúgio, outra coisa, gente que se apega demais ao dinheiro, claro, é bom ser prudente, é bom ser prudente, administrar bem, irmãos, as coisas que Deus nos dá, não jogar fora, não esbanjar, porque senão, como diziam os antigos, o dinheiro não guarda desaforo, você tem que saber se é um bom gestor, se você não é um bom gestor, peça ao Espírito Santo, busque orientação pastoral também, que os pastores aqui, muitos pastores também têm essa questão administrativa para te ajudar também, porque a bênção de Deus está derramada sobre aquele que é fiel, mas quando o cara, o camarada quer arrumar o biterfúgio, irmãos, é o carro novo que a igreja comprou, é a igreja nova que a igreja, é o ar-condicionado que não precisa ter ar-condicionado, porque antigamente tinha que ser só com ventilador, irmão, ele acha tanta desculpa para não contribuir na casa de Deus, você não vai conseguir convencê-lo a ofertar, e eu vou estar vendo lá na frente, falando lá na frente depois, sobre a questão dos que contribuem, dos que decidiram ser fiéis a Deus em tudo, porque quando falamos de mordomia, a gente não fala só de dinheiro, irmãos, de tudo, o mordomo, ele não tem nada, nada, o mordomo, ele administra tudo que é de outra pessoa, não dele, mas aqui na igreja é diferente, ele nos dá o privilégio de usufruirmos, e devolver só uma pequena parte para ele, essa conta, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é maravilhoso? Exatamente, Deus, essa devolução, então destaque bem essa questão, que o dízimo, você não dá o dízimo, você não paga o dízimo, você devolve o dízimo, o dízimo como contribuição imposta, então essa é outra desculpa, que é colocada infelizmente, como o equívoco, como falta de interpretação da palavra de Deus, então aqueles que também dizem que não devolvem, seus dízimos, hoje porque consideram uma prática imposta, porque é algo que é obrigatório dar, se eu vou na igreja, eu participo de alguma área da igreja, eu sou obrigado a dar o dízimo, então, de acordo com aqueles que pensam assim, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo, então essa é a desculpa que eles dão, então dessa forma entende que o fiel deve ofertar, quando ele quer, onde ele quer, da forma que ele quiser, então essa é a maneira que eles enxergam, então essa parece bastante, ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste, nem mesmo a um único princípio revelado nas escrituras, sobre o que? sobre o lugar das ofertas no culto cristão, então quando Paulo, ele lembrou a igreja de Corinto, que era o dever de cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu aonde? Ao princípio levítico, olha só o que ele diz lá em 1 Coríntios 9, versículo 13, Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então veja só, então é preciso simplesmente haver um discernimento, haver uma leitura a mais da palavra de Deus, uma explicação, talvez você precise sentar com essa pessoa, explicar a ela, mostrar aonde está escrito, explicar por que está escrito ali, então é preciso haver uma comunicação eficaz nesse sentido para não haver esses equívocos aí. Em Malaquias 13, 10, o único lugar na Bíblia que Deus permite que o homem faça prova com Deus, único, é quando fala da questão financeira, de valores, fala das cifras, irmãos, porque não é fácil, o povo crente, o povo cristão, é um povo bem instruído, é um povo estudado, irmãos, nossos jovens, nós temos um público muito, muito seleto na questão da educação, irmão, povo que lê, um povo que interage, um povo formado, irmãos, não tem como a pessoa se achar por enganada, 10, pode até enganar uma pessoa um ano, um ano e pouco, é impossível, irmão Eliezer, se não houvesse por parte de Deus uma recompensa, uma retribuição, uma generosidade divina, é impossível você pegar uma pessoa, por mais leia que seja, e ver e fazer, entender que ela vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, dizimando na casa do Senhor, se não tivesse uma lei da recompensa, a pessoa, até que poderia durar uma década, por muito, mas tem gente que serve ao Senhor, com suas propriedades, com seu trabalho, 70, 80 anos, fazendo alguma espécie de artesanato, no final dos seus dias, dando dizim ao Senhor, porque, irmão, tem recompensa, tem recompensa, nós temos o público mais simples, mais humilde, temos doutores, mestres, no nosso meio, irmãos, então, assim, se Deus não estivesse nesse negócio, não ia para frente, mas nós vemos que, quanto mais o povo é liberal, para a obra de Deus, mais Deus tem prazer em abençoar, o seu povo, irmão, porque nós nunca vamos ter mais, para dar para Deus, do que Deus para dar para nós, já falei algumas vezes, envolve mordomia, envolve capacidade também, que Deus não dá uma faca afiada, para muitos, para se machucar, algumas pessoas não saberem lidar com algumas coisas, então, Deus, nossos irmãos em Cristo, vamos juntos para o céu, uns vão viver uma questão mais abastada financeiramente, outros não, mas, como eu repito mais uma vez, envolve mordomia. exatamente, que nós sejamos bons administradores das coisas de Deus, que Deus concedeu a nós, Deus nos deu esse privilégio, de administrar todas as coisas, que colocamos em nossas mãos, e nós vamos, nesse momento, chamar mais um intervalo, e já já estamos de volta. Música, e já estamos de volta no nosso último bloco já para a conclusão das nossas atividades dessa lição, irmão, tão importante tão importante falar sobre a fidelidade de um Deus tão amoroso quando envolve a questão financeira nas nossas vidas Deus é bom o tempo todo o tempo todo, Deus é bom nós nunca, o Salmo 116 diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito se não me engano é o verso 3 ou 4 nós não temos nada para dar para Deus, irmãos que possa, vamos supor que convencer a Deus de que somos melhores ou piores, não nós devolvemos a Deus aquilo que vem nas nossas mãos do mais profundo do nosso coração com gratidão na alma porque sabemos que tudo veio das mãos deles tudo, a vida o ar que respiramos a vida que temos se não me engano porque tudo pertence a Deus o Salmo 24, irmão, eles já diz que a terra, toda a sua plenitude pertence a Deus toda a criação todo o universo imaterial material o universo visível o universo invisível foi tudo o Senhor criou Ele é poderosíssimo nas suas obras para Ele tudo é nada, irmãos e para nós seres humanos, irmãos nós às vezes nos contentamos com a sua bondade misericórdia mas tudo pertence a Ele, irmão mas o coração dEle eu não tenho como dar nada nada para Deus que venha surpreendê-lo mas quando eu entregar alguma coisa para o Senhor que seja de coração isso sim que move o coração de Deus, irmãos e move a fidelidade de Deus para conosco então não tenho eu não tenho se você não fizer por fé entregar o seu dízimo a sua oferta na casa do Senhor, irmão não vai dar certo é com gratidão é com fé com dependência com liberalidade é dessa forma que nós vamos ofertar na casa de Deus questão financeira nossa vida nossos bens porque como mordomos nós não temos nada nada nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada desse mundo mas se pudermos desfrutar do bom e do melhor dessa terra ah, eu quero você não quer, irmão Ezer? cada um de nós quer, né? desfrutar do que Deus tem para dar-nos tudo que Ele coloca em nossas mãos então essa doutrina essa doutrina da mordomia cristã então reconhecer que o nosso Deus Ele é o criador de todas as coisas Ele é o mantenedor de todas as coisas sem Ele tudo provém dEle tudo é por Ele que acontece tudo foi feito pela palavra dEle e o nosso subtópico um finaliza dizendo assim ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo então olha só o que Deus tem para nossas vidas você reconhece a Deus então nós sempre dizemos que quando você vai ofertar a Deus no culto na sua igreja quando você vai levar a sua oferta você vai estar você está adorando a Deus você está louvando a Deus você está sendo grato a Deus é um momento de adoração é um momento de você louvar a Deus com a sua oferta então é um momento muito importante de nós ser grato a Deus e a Bíblia fala que das primícias da terra se você precisava de um empurrãozinho para ser dizimista não espere sobrar o diabo não vai deixar que sobre não vai mas também não entregue a última parte aquilo que sobrou não faça isso não entregue com alegria a partir desse mês mês que vem se eu for você dizimista na casa do Senhor eu posso dar garantias eu não posso dar garantias nenhuma mas eu posso dizer que comigo tem dado certo Deus tem sido maravilhoso comigo maravilhoso eu posso dizer de boca cheia o Deus o qual eu sirvo tem sido generoso para comigo para com a minha casa para com a minha filha irmãos nós temos vivido para muitos pode parecer insignificante mas temos vivido para nós o melhor dessa terra Deus é bom Deus é fiel não queira baganhar com Deus mas queira viver na dependência entregando aquilo que não é seu que é do Senhor entendendo que nada do que você tem é seu nada você não vai levar nada daqui e se Jesus chamar a nossa senha esse ano o ano que vem a gente não leva nada queridos não leva nada então faça por amor faça com generosidade faça com liberalidade e assim por certo Deus vai te abençoar e aí então o próprio Deus se responsabilizando agora façam prova de mim e vocês verão se tem diferença ou não tem diferença meu Deus que tremendo né nosso subtópico 2 o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus outro princípio igualmente importante que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou ou seja você ser simplesmente uma pessoa que está ali cuidando não é seu como já foi falado aqui não é nada seu tudo provém de Deus Deus é o provedor de tudo então esse fato já aparece aonde? nós já falamos aqui no início da nossa lição lá no jardim do Éden Adão foi colocado lá no meio do jardim para o que? para cuidar do jardim mas foi Adão que criou o jardim? não foi Deus que criou Adão simplesmente estava ali cuidando do jardim de Deus então para compreender a mordomia a mordomia bíblica faz-se necessário saber se somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu no novo testamento o apóstolo trata desse assunto de esfera ministerial que esses homens lá em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 vai dizer assim que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus então somos dispenseiros não somos donos isso é muito importante nós saber que nós somos dispenseiros e não donos então quando usamos esse princípio em todas as áreas não adianta irmão Luiz eu querer ser um dizimisto para que tudo vá bem se eu não ser um administrador das demais coisas se eu não ser administrador da minha casa não adianta eu dar 10% 20% 50% da todo meu salário e eu não ser um administrador das coisas eu posso ser uma pessoa mais fiel ofertante mas se eu não cuidar se eu não reconhecer e não ser um administrador das demais coisas não adianta de nada então eu preciso dar com alegria devolver com alegria o dízimo as ofertas contribuir com amor com gratidão no coração e ser um dispenseiro das coisas de Deus ser um administrador também em todas as áreas peça a Deus sabedoria e Deus lhe dá Deus lhe considerar sabedoria para tu fazer para tu agir tu vai ver que Deus vai estar agindo na sua casa na sua família aonde você colocar a mão haverá prosperidade Deus vai vai mudar aquele ambiente é outra coisa que eu venho pensando aqui é importantíssimo falar meus queridos você que está na sua casa você professor não esqueça outra coisa existe existe um grupo que faz a gestão do dízimo o que é a gestão do dízimo ele manda ele manda uma fatia para a igreja onde ele congrega do dízimo ele manda lá para não sei onde para não sei onde para missionário não sei onde pega uma cesta básica não sei onde bom fazer trabalho social sim ótimo mas o dízimo não é seu o dízimo se entrega na casa de Deus o dízimo que administra o seu obreiro a igreja local você quer mandar oferta para outros locais legal manda dar oferta voluntária agora o dízimo não é para ser fatiado você não pode fatiar o que não é seu irmão se o dízimo eu digo que 10% do que eu ganho é do Senhor mas eu vou mandar cesta básica mande como oferta voluntária mas não tire do dízimo sagrado porque disso Deus não se agrada irmão Deus não se agrada isso é muito forte é muito forte tem base bíblica para dizer isso tenho também não tem problema pode me procurar no meu particular e eu vou eu vou te esclarecer algumas questões dízimo dízimo é na igreja irmãos tem mês que você vai vir alegre contente de forma voluntária mas tem mês que vai ser apertado a oferta Deus aceita só com alegria o dízimo às vezes você tem que dar até chorando é irmão é mais ou menos isso sabe por quê? porque muitas vezes a tua fé como dizimista vai ser aprovada muitas vezes eu fui atacado pelo diabo dizendo assim olha você não é dizimista olha aí tudo quebrando tudo ainda mal ainda pior e eu ali entregando meu trabalho ao Senhor para a glória de Deus então você dizimista é aprovado dizimista é aprovado mas nós aprovados para sermos aprovados irmão Luiz eu vou orar nesse momento quer falar a nossa conclusão? vamos estar encerrando aqui a nossa lição já estamos com o nosso horário já estourando então o irmão Luiz vai orar para nós encerrar irmãos que Deus possa te abençoar que você possa ore a Deus peça fé que só a fé pode mover um coração só a palavra de Deus e a fé se você não acreditar não vai dar certo porque você não vai se mover mas se mova tenha fé e Deus prosperará a tua casa em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te agradecemos te louvamos te adoramos pedimos Senhor que essa palavra ache guarida nos corações e nós venhamos a ser canal de bênção Deus para muitas vidas que estão indecisas Senhor estão em dúvidas ou querendo achar subterfúgios Senhor para não contribuir a tua obra Deus esclareça nossas mentes nossos corações para a glória do teu santo nome nós te agradecemos por mais essa pré-aula para a glória do nome de Jesus amém graças a Deus eu quero pedir para você meu querido meu irmão dê um like compartilhe isso ajuda muito o trabalho que a gente está fazendo para a glória do nome do Senhor Deus te abençoe e até a nossa próxima EBD em dia eu quero pedir para a glória eu quero pedir para a glória